Eu não sabia para um dia. Tudo o que sabia era que íamos para a Europa, éramos milhares, e o barco estava cheio. Havia dois boinas vermelhas da polícia militar na porta, impedindo qualquer pessoa de entrar ao sair. Assim que esses homens foram embora, o general Graham virou-se para mim e disse, amanhã é o dia-a-dia e essa é a razão desta festa. Tudo o que tínhamos era uma mensagem do Eisenhower e do Almirante. E está bem documentado. Rezem, pois vamos para uma grande aventura e vamos libertar a Europa. E eu conto com todos vós para fazerem o vosso trabalho, disse ele. Uma missão para libertar a Europa. Para aqueles que fizeram parte do secretismo por detrás da preparação do dia-a-dia, para os milhares das forças aliadas que chegaram à Normandia, em França, por ar ou por mar, as memórias continuam bastante vivas, mesmo 70 anos depois. Na noite do dia 5 de junho, enquanto estávamos a ir para lá, deitei-me numa rede camuflada e adormeci. Foi isso, não podia fazer mais nada. A maior parte de nós estava em beliches. Estavam sempre a mover-se e eu estava muito enjoado. Desde o início, o que só queria era sair do barco. Não me importava o que estivesse na praia, só queria sair do barco. Na manhã do dia 6 de junho de 1944, a primeira vaga das forças aliadas desembarcou nas praias da Normandia. Estava em marcha a Operação Overlord. Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword foram os nomes de código das praias que iriam fazer parte da maior invasão de surpresa da história de guerra moderna. Mais de 150 mil soldados aliados num único dia. Apesar do ataque de surpresa, os aliados tiveram de enfrentar a resistência feroz das tropas de Hitler que defendiam a Muralha Atlântica. Da Utah à Praia Sword, especialmente na Omaha, muitos soldados morreram antes de chegarem à terra. Alguns atingidos a tiro, outros afogados. Há uma coisa que não consigo entender. Deram-nos um colete de salva-vidas, mas não nos disseram como usá-lo. Quando o colocamos de certa maneira, se nos dobrarmos, afogamos-nos. Não nos conseguimos levantar. Quando cheguei à praia, nunca tinha visto tantos mortos na vida, nem mesmo nos bombardeamentos de Londres. Quando cheguei à praia, eu pertenci à segunda vaga. A carnificina era horrível. Tive de parar uns segundos. Fiquei sem fogo. Foi horrível. Estamos com uma centena de homens da nossa idade e vemos-nos todos mortos à nossa frente. Porquê é que tenho de lá voltar? Ouvimos-nos a chorar de agonia pelos entes queridos. E não podemos parar para os ajudar. Apenas podemos usar os corpos deles como proteção. Não é bonito. Quando vemos corpos por todo lado, não consigo tirar isso da cabeça. Não importa o que se diga, não consigo tirar isso da cabeça. Estima-se que cerca de 10 mil soldados das forças aliadas tenham perecido no dia 6 de junho de 1944. A maioria era constituída por britânicos, norte-americanos e canadianos, mas havia australianos, polacos, noragueses, entre outros. Com as forças britânicas que tomaram de assalto a Praia Sord, estavam também 177 comandos franceses. Os comandos tinham um treino especial, era uma tropa especial. Éramos uma tropa de elite, muito focada. O medo não existe. Nós estávamos muito contentes por estarmos de volta à França. Depois de quatro anos de ausência, voltávamos a casa para libertar a França. Havia mais alegria do que medo. Na noite de 6 de junho, ouvimos o barulho de um sidecar alemão e vinha um oficial alemão, o sidecar. Tinha um capacete de oficial, ligeiramente torto. Estava a sangrar da cabeça e a cabeça quase a cair do sidecar. Para mim foi, não vamos dizer que ficámos felizes por ver alguém a esveir-se em sangue, independentemente da nacionalidade, mas quem se importa com isso? Mas quando pensávamos na sua arrogância, de repente, ali estava, lamentável, patético e ferido no seu sidecar. E eu disse, senhor, este é o princípio do fim. E foi o princípio do fim. O princípio do fim. Depois de quatro anos de ocupação e repressão, uma nova esperança começava a surgir. No fim daquele que ficou conhecido como o dia mais longo da história, as forças aliadas tomaram controle das praias da Normandia. Quando chegámos ao passeio, estava um boina vermelha a dirigir o tráfego. Sabe quem são as boinas vermelhas do exército britânico? São polícias militares. Um boina vermelha a conduzir o tráfego como se estivesse no meio de Piccadilly Circus. Sair desta maldita praia, chegar ali e fazer isso. Qual é o seu regimento? Vai para além. Embora o desembarque do dia D tenha sido um êxito, a batalha da Normandia duraria até ao final de agosto. Mais de meio milhão de pessoas dos dois lados das barricadas perderam a vida durante esse período. Os inimigos de antigamente são hoje aliados e a Europa está em paz. Será que para aqueles que participaram no dia D, o sacrifício valeu a pena? Mesmo agora, penso que sim. Caso contrário, estaríamos a trair aqueles que neste momento estão enterrados na Normandia. Não se pode fazer isso. Eles não deram as suas vidas por nada. Eles foram os heróis dessa guerra. Nunca olhei para isso como se eu tivesse libertado a Europa. Não. Fui chamado para fazer algo que o meu país queria que eu fizesse e fí-lo. Era isso que me importava. Mas não sabia que ia ser tão difícil que tinha de matar. Não é fácil matar pessoas. É duro. Constato apenas que estamos em paz. É ótimo. Mas não devemos esquecer. Não é necessário perdoar. Não devemos esquecer. Mas não devemos ter ódio. E não tem ódio? Não. Não, o ódio não é bom. Quando voltámos à Normandia, tivemos lituanos e mesmo alemães que vieram até nós e nos disseram Obrigado pela nossa liberdade. Por isso deve significar alguma coisa. Houve tantas pessoas envolvidas nisso. Canadianos e americanos estiveram connosco. Os russos estavam a chegar. Pela primeira vez o mundo todo lutava contra o mal. A ambição territorial é a principal causa da guerra. Foi para os alemães com o Lebensraum. Foi para os japoneses e ainda é o mesmo hoje. É uma questão de quanto poder se tem para contê-lo. Aqui estamos em 2014. A luta pela liberdade é tão necessária hoje como era naquela época. Sete décadas depois do dia D, a Europa está apaziguada. Hoje, mais de 500 milhões de europeus vivem em paz, uma harmonia conquistada pelos milhares de soldados que perderam a vida naquelas praias da Normandia a 6 de junho de 1944.